Estamos de volta aqui no bairro Parque Atalaia. A primeira vez que a gente esteve aqui foi uma reclamação dos moradores pela falta de água. O problema agora é em relação à falta de uma rede de esgoto. Os moradores da Rua M reclamam dessa situação, o esgoto a céu aberto bem na porta de suas casas. Não tem a rede de esgoto e a empresa que fez o Jardim das Oliveiras, ele fez uma canalização em duas ruas e geralmente largou a Rua M aqui sem a caixa de descarga que era para cair o esgoto dentro para ir embora. Eles acabaram de sair da empresa aqui e foram embora e não fizeram a caixa. Aí o rapaz veio, colocou esse aterro para a terra do terreno dele, não colocou o tleno e agora está empoçado aqui e a água está entrando para o terreno de outra pessoa também. Mas para eles está tudo bem, então não é assim que funciona, porque a gente aqui depende disso aqui, já que não tem rede de esgoto, quando tiver rede de esgoto tudo bem, mas não tem um vizinho que pode estar prejudicando o outro. É isso que a gente quer e pedimos aí à prefeitura, à autoridade competente aqui, que olhe por nós aqui e veja o que pode fazer por nós nessa Rua M aqui. Tenho criança pequena e fica isso daí, a céu aberto. Aí o cara vem, cai de paraquedas aqui, mete aterro ali, igual você está vendo, e o esgoto quando chove vai entrar dentro de casa. Passa pela minha água e cai dentro da minha casa e eu tenho que ficar bebendo água com fossa. Todo mundo aqui da Atalaia, todo mundo, todo mundo, dessa rua inteira aqui, cai o esgoto aqui e ele tampou ali, fizeram aquele loteamento ali e meteram o asfalto ali. O esgoto não sai mais, que antes ainda saía ali. Seu Reinaldo vivia para fazer valeta, abria valeta para não entrar água, mesmo assim entrava. E se chover agora? Eu vou perder minhas coisas tudo. Aí a GECOPA disse que soltou essa terra, meu filho ficou no pronto-socorro internado, por causa dessa terra aqui, e agora quando chover vai entrar água tudo aqui, porque ela não tem onde escoar. Ele empareou aqui, a rua com a casa da gente. E qual é o pedido que a senhora faz da prefeitura sem minf? Que eles venham socorrer a gente, que pelo menos alguém, pelo amor de Deus, vê isso aqui. Isso aqui é um absurdo, é o que a gente pede. Encarecidamente que eles venham ver isso aqui. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.